Saúdo a todos os irmãos com a paz Bendita de nosso Senhor Jesus Cristo No Evangelho escrito por Marcos Evangelho de Cristo Capítulo 4, versículo 40 Está escrito Então lhes disse Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ouvintes Os discípulos de Jesus Estavam atravessando o mar da Galileia Quando foram surpreendidos por uma grande tempestade As tempestades da vida são inevitáveis Inesperadas e, em muitas vezes, inadministráveis Os discípulos tentaram em vão Superar a força do vento e a fúria do mar O barco estava se enchendo de água E os discípulos se empanturrando de medo Neste momento Eles clamaram a Jesus Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus Jesus, então, repreendeu o vento e o mar E disse aos discípulos Por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Eu vou apresentar quatro motivos Pelos quais os discípulos deveriam ter fé e não medo Primeiro motivo Por causa da promessa de Jesus Marcos, capítulo 4, versículo 35 Jesus já havia dito aos discípulos Passemos para outra margem A tempestade não surpreendeu Jesus Nem pôde frustrar sua ordem O destino dos discípulos Não era o fundo do mar Mas a outra margem Quando Jesus promete, ele cumpre Quando dá uma ordem Nada pode impedir que sua vontade seja feita Ele vela pela sua palavra para cumpri-la Jeremias, capítulo 1, versículo 12 Não precisamos temer Cabe-nos apenas confiar Fé e não medo Deve ser o nosso legado A palavra de Jesus A palavra de Jesus E realidade São a mesma coisa Nenhuma de suas promessas Pode cair por terra Segundo motivo Por causa da presença de Jesus Marcos, capítulo 4, versículo 36 Aquele barco varrido pela fúria do vento No proceloso mar da Galileia Transportava o Filho de Deus Não poderia afundar o barco que levava Jesus Não poderia naufragar o barco que transportava o Criador do Universo O sustentador da vida Aquele que controla as leis da própria natureza O temor dos discípulos Era infundado Porque Jesus estava com eles Também temos A promessa Da companhia permanente de Jesus Ele disse Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Mateus, capítulo 28, versículo 20 Na jornada da vida Enfrentamos mares revoltos Ventos contrários Perigos de toda sorte Mas não precisamos temer Pois Jesus está conosco Ele não nos prometeu Ausência de luta Mas vitória certa Ele não nos prometeu Caminhada fácil Mas companhia permanente Terceiro motivo Por causa Da paz De Jesus Marcos, capítulo 4 Versículo 38 Jesus estava dormindo na popa do barco Na hora da tempestade mais compulsiva Jesus dormia Não porque desconhecia o perigo Mas porque confiava na providência E no coitado do pai Nosso coração se enche de medo Na tempestade Porque se esvazia de fé Ficamos alarmados Porque duvidamos De que Deus está no controle Quando a tempestade chega Precisamos aprender A descansar na tempestade Sabendo Que ainda que a situação Esteja fora do nosso controle Está rigorosamente Sob o controle De Jesus Digam todos comigo Ainda que a minha situação Esteja fora Do meu controle Está rigorosamente Sob o controle De Jesus Quarto motivo Por causa do poder de Jesus Marcos capítulo 4 Versículo 39 Jesus repreendeu o vento e o mar E fez-se grande bonança O vento e o mar Que nos ameaçam Estão debaixo Do seu poder O evangelista Marcos Nos mostra que Jesus Tem todo o poder Sobre as leis da natureza Marcos 4 Versículo 39 Sobre os demônios Marcos Capítulo 5 Versículo 1 ao 20 Sobre as enfermidades Marcos capítulo 5 Versículo 25 ao 34 E sobre a morte Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 Versículo 35 ao 43 Mateus nos diz Que Jesus tem todo o poder No céu e na terra Mateus 28, 18 Não precisamos temer Porque o Deus Todo poderoso Está conosco Ele é o nosso Refúgio e fortaleza Salmo capítulo 46 Deus é o nosso Refúgio e fortaleza Socorro bem presente Na tribulação Mombrana disse Que uma das piores Coisas que Satanás Pode pôr em nós É o medo Pedro Quando desceu Do barco Olhando para Jesus Ele caminhava Sobre as ondas Mas sentindo O vento forte Ele teve medo E então começou a afundar Não tenhas medo Não importa o quanto O vento sopra forte Não importa o quanto As lutas Nos assolam Nos afligem Deus está no controle Deus está por nós E se Deus é por nós Quem será contra nós? Digam todos comigo O que está em Romanos Capítulo 8 Versículo 31 Se Deus é por nós Quem será contra nós? Tenham um dia iluminado Pela luz refugente da palavra Pois a palavra é lâmpada Para os nossos pés E luz para os nossos caminhos Amém No mar da Galileia Com seus discípulos Jesus entrou Como havia paz Na poupa do barco Jesus se deitou E da luta cansado Ficando deitado Se pôs a dormir Levantou-se a tempestade Com veracidade Os que submergir Chega Tiago Me ajuda a remar Disse João Vendo a fúria do mar E todos ali Começaram a lutar Mas Pedro animado A Jesus foi chamar Pedro chegando a Jesus Disse bom mestre Vem nos valer Vem Senhor Tu és forte Nos livra da morte Com o seu poder E Jesus levantando Foi logo mandando E o mar se aquietou E disse com muita bondade Não temas É verdade Que aqui eu estou Chega Tiago Me ajuda a remar Disse João Vendo a fúria do mar E todos ali Começaram a lutar Mas Pedro animado A Jesus foi chamar Se no mar desta vida Estás naufragando Sem o Salvador Lembra que hoje tu estás Sem Deus e sem paz Mas com o tentador Aquele anjo cruel Descendo do céu Enganou a Adão Tem prazer com a maldade Pois a iniquidade Só traz perdição Chega Tiago Me ajuda a remar Disse João Vendo a fúria do mar E todos ali Começaram a lutar Mas Pedro animado A Jesus foi chamar